Música Bom dia! Sexta-feira! Sexta-feira, bom dia Massinha, bom dia você de casa, sexta-feira, 16 de fevereiro! Eita que o carnaval já era! Já era? Não, 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 até o final de fevereiro é carnaval, né? Tem carnaval até o domingo de Páscoa aparece, até a sexta-feira santa vai ficar. Vai ter carnaval por aí, vai ter muita gente ainda curtindo o carnaval. Olha, são 10 horas e 58 minutos, que mês cheio de aniversário, né? Foi um mês assim, cheio de... Ontem foi o aniversário do nosso querido Lucas, quando você for lá, por favor, Deus parabéns pra ele. Não, mostra logo ele aí, amor. O Lucas tá fazendo, o Lucas é o da Cia Brigadeiria, o nosso Cia, que a gente chama de Cia. Fez aniversário ontem, nossa pessoa também maravilhosa de aquário, um beijo, né? Podia ter trazido um bolo pra gente cantar parabéns pra ti e comer, né, Lucas? A Lucas também, não sabe? Hoje a gente não trouxe brigadeiro nem pra equipe. Lucas, como diz a minha cunhada, Lucas não sabe ter jogo, gente. Não tem jogo, Lucas. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Hoje, quer mandar logo? Manda logo um beijo pra Jossiara, lá de Paredes. Bora mandar um beijo pra Jossiara Alves, lá de Paredes. Bota a foto dela aí, Jonathan. Dá tempo de botar. Ai, Jossiara. É o Cris, né? Bota aí, Cris. Olha só, ela mandou uma mensagem ontem no Facebook pra mim, ontem à noite, na hora que eu já ia dormir, e disse que é super fã do Bruno Fonseca e da Marcela Esmar, que quer ser jornalista, inclusive hoje é dia do repórter. É, mas daqui a pouco a gente fala do negócio do repórter, que vai ser depois. Então você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, Jossiara, um beijo pra você, um beijo pra Parintins. Hoje, Tadeu de Souza vai trazer notícias de Parintins, vai trazer informações de Parintins, inclusive sobre o escortejamento do Gilson Santos, que era líder de uma facção criminosa lá, era um comandante de uma facção criminosa, foi escortejado, e o desfecho das investigações acabaram, as pessoas foram presas, e o Tadeu vai trazer esse destaque pra gente. Então um grande beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente em Parintins. logo depois que acaba o programa da Comunidade, tem o agora Parintins com o Tadeu de Souza. Hoje a nossa atração vem lá de Parintins, que é a Viadins, Leal. Coincidentemente. É, hoje Parintins tá arrasando aqui, tá atacando aqui, viu? Olha, vamos mandar... É uma terra cheia de artistas, né, cheia de talentos. É verdade. Vamos. Vamos mandar um beijo muito especial. Vamos, atenção pra esse beijo. Tayane Moura. Tayane Moura, tá aqui a Parintins, esse de menor. Essa menor. Tayane tá aqui com o de menor. Chame ele. Quem é esse menor? Chame lá, chame lá. Chame lá, chame lá. Chama aí, João. Olha, deixa... Pera aí que eu vou explicar essa situação aqui, tá? O que que tá acontecendo aqui? Olha, tá aqui. Chame lá. Não tá aí? Olha, Marcos, nosso editor, é o de menor. Sabe por que isso aqui aconteceu? Por quê? Nós tentamos várias vezes separar as imagens só da Tayane. Aí Marcos ia lá no computador e apagava a foto, que era só da Tayane. Tayane é bonita, diga-se de passagem. Dos dois, né? Porque ele quer marcar território, entendeu? Ah, ele apagava a página, a foto dela sozinha e botava nele. Entendeu? Aí Cris, que é uma pessoa que tem presença de espírito, para o pessoal. Quer marcar território, né? Não. Quer marcar, né? A gente vai embaçar a foto, né? E aí esse aqui é o de menor, Marcos. Olha só que linda, gente. Olha aí, ó. Que mulher bonita. Que sorte. Deu na Copa, ele tá assistindo na Copa. Olha que saco. Agora a foto com ele. Olha! Aê! O que parabéns, Tayane. Marcos, é gente boa. Menino direito. É o famoso bombadinho aqui da TV. Não, mas ele é bombadinho o seguinte. Não é bombadinho assim, bombadinho vazio, não. A pessoa é extremamente competente, responsável. Só que ele é atleta. Ele é a pessoa que se preocupa com o físico e tal. Também é um gato, né? Bonito, Marcos. E os dois se merecem, porque Tayane é linda. Parabéns. E eu tava dizendo pra ele, né? Na edição, que eles são parecidos. Pois é. Eu disse pra ele, Marcos, vocês são almas gêmeas. Porque vocês são parecidos. Quando a gente vê um casalzinho assim muito apaixonado. Vai ter o casamento em breve. E que são muito parecidos, é porque eles são almas gêmeas. Olha o outro ali, ó. É, já chegou rindo. Já chegou rindo ali, ó. Parabéns, Tayane. O Doce Ed. Um grande beijo pra você. Muita alegria, muita paz, muito amor, muita harmonia entre vocês. Que vocês continuem juntos, se amando. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Eu botei até no meu Instagram, falando do meu marido, que eu sempre tenho que falar dele. A vida com um partner, com uma pessoa que te acompanha no caminho, que te alegra. É muito melhor. Porque esse mundo não é fácil. O mundo é complicado de se viver, viu? É muita dificuldade. Mas quando você vive com alguém... Esse é o Robson. Ele tá aqui em cima, rodando... Amor, te amo. Vamos lá. O que mais que tem? 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 Eita. Menino. Traz o bolo aí, Ed. Traz o bolo. Eu lembro desse dia. Tem gente me olhando ao vivo aqui, Ed. Eu lembro desse dia que ele veio trabalhar assim, ele tinha ido fazer exame lá no laboratório antes, entendeu? Exame de sangue, exame de fezes. Ele foi lá apresentar os exames dele lá no laboratório e ele veio assim de paletó, entendeu? Porque ele vai fazer exame assim, ele ó. Ai, eu tô chique. Parabéns. Parabéns, Ruth. Muita alegria, Ruth Valle, pra você e pra todo mundo. Olha só. Chega de beijo já? Namorado do quem? Chega de beijo então, vem pra cá comigo. Tem mais um namorado, parece. De quem? Depois a gente vê. Vem pra cá comigo, Maurício. Vem pra cá comigo, Maurício, porque agora chegou a hora do Cia Brigadeiria. Rapaz, aproveitou muito o carnaval. Nem veio sexta-feira passada, né, Nilsa? Oh, meu Deus do céu. Aproveitou muito? Aproveitei muito. Chega de carnaval, não? Chega de carnaval. Chega? Chega de carnaval. Tem promoção na Cia Brigadeiria essa semana? Com certeza tem promoção, Bruninho. Para os telespectadores do programa agora, três caixas de brigadeiro, mais um bolo. Eita! Por apenas 50 reais, hein, pessoal? Eita, que delícia. A gente faz entrega e a gente já está aceitando o cartão. Então manda o WhatsApp agora no 99344. Fala aqui, ó, que aqui tá bonito, ó. Tá ligado, diretora? Oi, som, teste? Tá ótimo. E aí? Então, Bruninho, só repetindo, três caixas de brigadeiro, mais um bolo, por apenas 50 reais. Nós fazemos entrega e nós estamos aceitando o cartão. Manda o WhatsApp no 99344-9227, beleza? E para quem estiver ligando, participando da promoção, vai estar concorrendo ao bolo de chocolate belga. 3307-3950 é o número que você pode ligar para o nosso agora premiado. E você não vai dizer alô, você vai dizer, se é brigadeirinha, difícil é comer só um. O quê? Repita! Muito prazer, querido Ricardinho. Se é brigadeirinha, difícil é comer só um. Liga para o agora premiado, que está doido para dar esse bolo e muitos brigadeiros para você. Márcia está na mão com o melhor jornal de circulação aqui do Amazonas, que é o Jornal em Tempo, né, Márcia? É, está aqui, está aqui em minhas mãos. E você que está aí do outro lado pode acompanhar todas as notícias logo cedinho no Sinal, na parada de ônibus, lá nos terminais, nas padarias e você fica muito bem informado por 50 centavos apenas. O destaque de hoje do nosso jornal é guerra ao tráfico, olha aí, guerra no tráfico, né? Está todo mundo brigando entre si, está se acabando, está tendo disputa por liderança de facção criminosa e a gente está trazendo para você esse destaque no Jornal, que você acompanha todas as informações aí, ó. Racha provoca guerra no tráfico. E a gente traz isso aqui também, já corroborando o que está acontecendo também em Parintins, onde um dos grandes traficantes da ilha foi morto, foi esquartejado, foi assassinado com requintes de crueldade. Os autores já foram presos, o Tadeu de Souza vai trazer hoje no nosso programa da comunidade e você acompanha essas e outras notícias no nosso jornal, que está todos os dias por 50 centavos, apenas onde você encontra política, cultura, economia, polícia, celebridades, tem receita, receitinha também. E principalmente você que está aí do outro lado, não conseguiu comprar o seu jornal, vem para cá, bruniu comigo, você pode acompanhar as notícias pela plataforma digital no www.emtempo.com.br. Tudo que você vê aqui no jornal, você também acompanha na plataforma digital e muito mais que traz notícias da capital, do interior e do mundo. Na verdade, para saber o que é notícia na internet, na manhã desta sexta-feira, nós vamos até a nossa redação do Jornal em Tempo, com Gabriel Costa. Bom dia, Gabriel. Olá, bom dia, Márcia, Bruno e telespectadores da TV em Tempo. A Polícia Civil do Amazonas prendeu quatro homens por dívida de pensão alimentícia nesta quinta-feira. Os mandados foram expedidos pela vara da família. Os acusados já foram levados para o centro de detenção provisória. O apresentador Luciano Huck desistiu da corrida presidencial. O astro havia sido cotado por representantes do Centro Político Brasileiro e chegou a receber apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas na tarde desta quinta, Huck deu entrevista descartando a possibilidade. O apresentador não quis dar detalhes sobre o assunto. E você tem interesse em aprender uma nova língua? Sabia que já é possível fazer isso sem sair de casa? Nossa equipe preparou uma lista com cinco aplicativos que ajudam nessa tarefa. E tem para todos os gostos. Alguns são voltados para crianças e outros permitem interação com nativos da língua que você quer estudar. Legal, né? Para essa e outras notícias, acesse nosso site a qualquer momento, em tempo.com.br. Você nos acompanha também pelas redes sociais no arroba em tempo oficial. Por hoje é só e até a próxima. Ah não, pera. Bruno e Márcia, vocês sabiam que hoje se comemora o dia do repórter? Não podia deixar de dar meus parabéns. Volto com vocês aí no estúdio. Aê! Obrigado, Gabriel. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu Bruninho? Principalmente para você, que todos os dias chega... Que hora você chega aqui na TV? Sete da manhã. Sete da manhã e às vezes... Juju chega mais seis. Às vezes chega seis. O meu métier, meu trabalho mesmo, é ser apresentadora de TV. O que eu gosto de fazer. Óbvio que eu também sou repórter, às vezes a gente está no plantão, aqui no fim de semana, tem que ir para a rua, a gente vai. Mas o meu ofício, o que eu gosto de fazer na vida, é ser apresentadora de TV. Às vezes a gente também é repórter, então também me encaixo nesse dia de hoje. Mas eu quero aqui dar parabéns a todos os repórteres, àqueles que estão ali na veia, que estão todo dia na rua, como o nosso querido Bruno Fonseca, que mesmo apresentando o programa hoje, segunda, quarta e sexta, apresentando o programa da comunidade aqui às 10h50, ele chega às sete, vai, rende stand-up, e se tiver que render, vender, rende. E toda a nossa redação, todo mundo que vai para a rua, Priscila Gama, que vai para a rua todos os dias. O Juscelio Paiva. O Juscelio Paiva, que está sempre na rua. Marquilce Pereira, que ao contrário de mim, ela diz, eu sou repórter. A Marquilce diz, eu sou repórter, não gosto de apresentação, eu sou repórter. A gente até brinca, nós duas, nós brincamos, que a gente é um antagonismo aqui no programa. Enquanto eu sou apaixonado por uma coisa, ele é apaixonado por outra. O Juscelio Paiva, o nosso Fredinho. Posso dizer, eu posso falar agora, posso falar uma coisa? Eu costumo dizer assim, Deus me deu esse dom, eu comecei a minha carreira como apresentador de TV, mas vim para cá para a TV em Tempo com um novo desafio de ser repórter. E eu vou te falar uma coisa, minha amiga, não quero deixar de ser repórter mais não. Não mesmo, sabe por quê? Porque é um desafio diário, a gente conta história todo dia, a gente está junto com o telespectador, a gente vai junto na comunidade. E eu costumo dizer, como sempre a gente diz aqui, Marcela, que o jornalismo diferenciado da TV em Tempo é aquele que realmente é vivido. A gente vive junto com você, não apenas estamos cobrindo o fato ali, não. A gente está junto contigo, sofrendo, levando ali a informação para quem está em casa. É por isso que o nosso jornalismo é aquele que conversa com você. Conversa com você. Feliz dia do repórter! Feliz dia do repórter! Todo mundo da rádio, todo mundo da TV, todo mundo do nosso impresso, todo mundo está na rua, nesse nosso clima que dá uma canceira para a gente, que é um clima quente, um clima úmido, quando não está chovendo muito, está um calor danado, você tem que ir lá suar e tudo. Parabéns por esse dia e parabéns por escolher uma profissão que é sofrida, mas que vale muito a pena, viu? Vamos ao vivo agora, é isso? É isso, olha só, pelo menos 60 empresas do ramo de madeira, né? Não é isso, Nilza? Vamos lá, vamos dar segmento aqui no nosso... Operação da Delegacia de Roubos e Fultos de Veículos. Que apreendeu uma organização criminosa envolvida com furtos de veículos e outros crimes. É isso mesmo. E a Priscila Gama está lá agora e parece que tem uma apresentação ao vivo e a gente vai acompanhar com a Priscila. Vamos lá, então, com a Priscila Gama. A gente está tentando puxar o sininho, ela está ao vivo, está lá na DERFD mesmo, está na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Foi uma operação ali desencadeada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos e que acabou identificando que aquele grupo criminoso que também tinha envolvimento com roubos de vários crimes, com a prática de vários crimes, também tinha envolvimento com roubos de veículos, com roubos de organizações criminosas, associação e a Priscila está lá e vai trazer para a gente. Priscila Gama. Ela não está ouvindo a gente, ela está sem... Ela não está ouvindo. Vamos tentar restabelecer o contato com a Priscila. Já já, Priscila. É, vamos tentar restabelecer. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer essa informação, até porque as são 11 horas e 12 minutos e essa informação é de primeira, viu? A gente vai dar primeiro para você aqui no programa da comunidade. Enquanto a gente consegue restabelecer o contato com a Priscila, que daqui a pouquinho vai trazer a apresentação desses criminosos e mais o trabalho desenvolvido pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, a gente vai para Barcelos. Vamos para o interior do estado e vamos falar de coisa boa, porque Barcelos por muito tempo foi a capital mundial do peixe ornamental. Mas, por causa da queda da qualidade dos peixes da região, o número de exportações acabou diminuindo. Mas Barcelos já está pensando aí numa alternativa para mudar esse quadro, né, Prônio? É, foi encontrada essa alternativa para mudar esse quadro, projeto que defende a pesca sustentável no município. Vamos conferir a reportagem dele. de Alisson Moura. Barcos cortam o Rio Negro a todo momento. É sempre assim. As embarcações que passam pela orla do município vão em busca da maior fonte de renda de Barcelos, os peixes ornamentais. Do ano passado, para esse ano, melhorou muito a pesca, né? O ano passado, exportamos 3 milhões e meio de peixe ornamental hoje. Hoje, chegamos a mais de 4. A atividade e as cores fortes dos peixes fizeram do Amazonas o maior exportador do mundo. Neon, bodó, lápis, acará e o cardinal, um dos mais procurados. A pesca começou nos anos 50, mas na década de 80, mais de 4 milhões de peixes eram exportados por ano. Desde então, esse número começou a cair. Em 2009, o Amazonas exportava 85% dos peixes ornamentais do Brasil. E mesmo com a queda, Barcelos ainda era responsável por 60% dessas exportações. Dona Maria lembra bem dos tempos de fartura. Ela trabalhou durante anos com a pesca e a produção de peixes ornamentais. E precisou abandonar a atividade devido à baixa procura. Agora, ultimamente, eles compram por pouco amazonado. O pescador trabalha muito, ele se sacrifica muito e ele é muito pouco recompensado. Porque é sacrificado a pescaria do cardinal, do peixe ornamental. O problema é que o mercado internacional passou a exigir uma qualidade maior dos peixes importados, sem falar no aumento da produção de outros estados. Tudo isso fez Barcelos perder mercado. Depois de 2008, começou a ter uma queda devido à crise, várias outras atividades que existem fora do país. Como também crianças partindo para um outro tipo de hobby. O hobby, normalmente, no exterior, eram aquários, animais de estimação. E, proveniente da tecnologia, foi deixado de lado também. Além disso, temos outros países reproduzindo nossos peixes. Em 2016, foram exportadas mais de 3 milhões e meio de espécies. Isso gerou uma renda de 1 milhão e meio de reais. Cerca de 300 pessoas no município dependem da atividade. Então, é por isso que é interessante fazer esses acordos na região, para que, de forma sustentável, a gente consiga fazer regras de uso, fazer zoneamentos para cada atividade e, é claro, ter a distribuição de renda igualitária para todos os atores. O desafio agora é mudar o cenário e aumentar os negócios. A Secretaria de Produção Rural quer fazer um ordenamento pesqueiro em toda a região do Rio Negro. A ideia é melhorar a qualidade dos peixes para o mercado internacional e conscientizar os ribeirinhos no manejo adequado das espécies. A expectativa é que, nos próximos anos, Barcelos volte ao topo das cidades que mais exportam peixes ornamentais. Além de ser uma cidade linda, que atrai turistas pelos seus encantamentos naturais, agora com essa nova forma de ganhar, de ter aí uma comercialização com peixe ornamental. Parabéns aí a todos os investidores, as pessoas que trabalham realmente. Trabalham, trabalham muito. O pescador é realmente sofrido, uma coisa que tem, é subvenção para poder ter esse apoio em épocas de defesa e tudo. E é uma profissão que realmente exige muito do pescador e ele precisa ter todo esse apoio. Ainda bem que o Barcelos está conseguindo contornar essa situação e vai continuar sendo uma capital de peixe, sim, de pesca esportiva, de exportação de peixe ornamental, de tudo isso. 11 horas e 17 minutos, a gente vai mudar de assunto agora, vai falar um pouco de polícia, vai trazer para você que está aí do outro lado a apresentação do motorista que atropelou e matou o sargento da Polícia Militar no dia 8 de fevereiro. A Mariana acompanhou essa apresentação, conversou com a polícia e ela vai trazer para a gente as informações aqui na tela. Mariana. É isso mesmo, o empresário Clóvis de Oliveira Maia Filho, de 35 anos de idade, se apresentou por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira na delegacia especializada em acidentes de trânsito, acompanhado de um advogado. Em depoimento, o empresário afirmou à polícia que não dirigia em alta velocidade no momento do acidente. Segundo ele, a vítima, que era o sargento da Polícia Militar, Sérgio Ramos, de 49 anos de idade, vinha na pista contrária e colidiu com a lateral do carro do empresário. Com essa colisão, o sargento morreu na hora. Ele voltava do enterro de um outro policial e passava ali pela Avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, quando ocorreu a tragédia. O empresário foi indiciado por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, e foi liberado logo após o depoimento. Agora, a polícia aguarda o laudo pericial dos dois veículos envolvidos no acidente e também as imagens das câmeras de segurança. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que o empresário fugiu do local na hora do acidente, mas que deixou o veículo nas proximidades. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Ele vai responder em verdade, né? A polícia vai apurar realmente se ele estava ou não em alta velocidade. O que a gente sabe é que, infelizmente, o policial morreu e a gente acompanhou todo esse caso e a gente espera que realmente tenha sido acidental. São 11 horas e 18 minutos, agora sim a gente restabeleceu o contato com a Priscila Gama, que está na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos e traz para a gente essa prestação de contas dessa investigação. Oi, Priscila! É isso mesmo, Márcia. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Nós estamos ao vivo aqui da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos para falar de uma quadrilha que foi desarticulada pela Polícia Civil. Eles são acusados de roubar veículos aqui na capital. E quem vai falar deste caso é o Dr. Rafael Alemã, que está acompanhando este caso. Dr. Rafael, bom dia. Essa quadrilha já efetou quatro roubos de veículos e vocês chegaram até eles depois do depoimento de uma das vítimas no dia 9 de janeiro, é isso mesmo? Sim, as investigações iniciaram a partir do dia 9, quando houve a subtração do veículo Etios. Só que elas intensificaram durante o carnaval, que eles praticaram diversos roubos utilizando este veículo roubado também. Nós conseguimos localizar o endereço, onde estes veículos eram deixados. As diligências foram setadas no dia de ontem. Conseguimos efetuar a prisão de todos eles. Eles confessaram quatro roubos. Conseguimos recuperar dois veículos. Um já havia sido recuperado no dia 12. E nós estamos atrás do último, que é um prisma preto. E conseguimos efetuar a apreensão também de uma arma de fogo, substâncias entorpecentes e alguns objetos das vítimas levados. O que eles faziam após o roubo desses veículos? Eles vendiam para desmanches, cometiam outros assaltos, anunciavam em sites? Enfim, o que eles faziam? Sim, após a subtração do veículo, eles deixavam o veículo em determinado local. Já tinha uma pessoa certa que receptava esses veículos. Eles vendiam por quantia módica, 1.500, 2.000... E já saíam para evitar o roubo. Esse dinheiro pagado por esses crimes era gasto em noitadas, falou que comprava comida, pagava aluguel. E com a venda de droga também eles lucravam um pouco de dinheiro. Obrigada, a gente está vendo aqui o material apreendido. Se eu dá licença aqui, o nosso cinegrafista Maurílio Rodrigues está mostrando. Celulares, tem arma, munições. Esses apetrechos aqui estavam com eles? Eram das vítimas ou dos suspeitos? Sim, esses objetos aqui foram levados do roubo do veículo Gol, que ocorreu no dia 12. A vítima conheceu todos. Alguns outros objetos foram recuperados no dia anterior, na casa de uma determinada pessoa, que também foi indiciada. Importante ressaltar que, além dessas quatro atuações em flagrante, mais duas pessoas foram indiciadas por associação criminosa e receptação, tendo em vista que guardaram o veículo Gol na sua residência e os objetos da vítima. Vou pedir para a nossa produção colocar imagens dos suspeitos que foram presos nessa operação da Polícia Civil. Delegado, desses quatro, tem um casal e mais dois rapazes. Já tem passagem pela polícia? Sim, o Kemerson e o Kidder são irmãos. A Diana é esposa do Kemerson. O Kemerson e o Rodrigo, eles possuem diversas passagens. O Kemerson tem três passagens, duas por roubo e uma por tráfico e receptação, e o Rodrigo tem três passagens por roubo. A Diana não tem passagem, o Kidder também não. Eles vão ser indiciados por associação criminosa? Sim, eles vão responder por associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo de uso restrito e receptação. Muito obrigada. Nós conversamos com o delegado Rafael Aleman, responsável aqui da especializada em roubos e furtos de veículos. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. A gente está vendo aí toda uma quadrilha perigosa, com vários antecedentes criminais. A gente já tem um histórico policial extremamente pesado. Apareceu as imagens dos presos, Nilce, porque eu estava aqui olhando o vídeo. Apareceu, apareceu. Eu queria que, por favor, colocasse de novo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que foi vítima deles e que não está nem sabendo que eles agora são presos. Bota, pode encher a tela. Você pode encher a tela, Cris, por favor? Você está acompanhando as imagens aí dos envolvidos nessa organização criminosa que foi desarticulada pela delegacia especializada em roubos e furtos de veículos e começou as investigações a partir da denúncia de furtos de veículos e acabou identificando que, além do crime de furtos de veículos, também tinha envolvimento com outros crimes, como a Associação para o Tráfico, o Tráfico de Drogas, o Porto Ilegal de Armas e tantos outros crimes, conforme o doutor Rafael Alemã acabou dizendo aqui. Então, você que foi vítima dessas pessoas e que reconheceu essas pessoas, dirija-se até a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos para denunciá-los. Por quê? Porque cada processo criminal é uma pena a mais que eles serão condenados e vai ficar muito mais tempo na cadeia e não vai voltar para a sociedade até que eles pensem bem e digam, não posso roubar as pessoas. As pessoas trabalham e ganham as suas coisas a partir do suor dos rostos delas. Para poder eu ter as coisas, eu vou ter que trabalhar também, né? Não posso roubar, eu tenho que trabalhar. Então, você que identifica essas pessoas como autores de outros crimes nos quais você foi vítima, vá até a delegacia e denuncie. Até porque, né? Se quer carro, olha aqui, vai trabalhar para comprar carro, meu amigo. Olha só, depois do intervalo você confere, estudantes enfrentam uma grande fila no último dia de cadastramento e recadastramento da meia-passagem aqui na cidade de Manaus. Esse detalhe, olha só a fila aí, olha a enorme fila na frente do Sinetran. Isso você confere daqui a pouco, depois do intervalo. 11h24, agora volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho